Ok, gente, eu tô pronto. Eu sei que eu tô prometendo pra vocês, isso já faz um bom tempo e eu nunca faço. Mas dessa vez, olha só, estou aqui pra fazer uma série de Nioh pra vocês. E essa série está indo pro canal principal. Deus me ajude, porque a gente sabe que o YouTube não gosta muito disso. Vou tentar manter os episódios curtos, entre 20 a 30 minutos, se eu conseguir. Pra isso, eu vou contar com a ajuda do meu celular, que não era com o Instagram aberto, que eu queria mostrar pra vocês. Mas eu vou deixar um cronômetro aqui de 30 minutos pra tentar cortar sempre que der 30 minutos de gravação. Então, assim, serão sessões de gravação, assim como eu fiz com a série de Final Fantasy XV. Caso você não tenha assistido, eu gravo um vídeo longo, de uma hora, uma hora e meia, e eu vou cortar tudo isso na edição. Então, muitas vezes, vocês não vão ter eu me despedindo aqui, assim como vocês não vão ter no vídeo seguinte, eu dando oi pra vocês. Então, esse é o primeiro vídeo, eu estou aqui pra explicar isso pra vocês, pra dar as boas-vindas e explicar o que que tá acontecendo. Eu espero de coração que vocês apoiem essa série, que vocês assistam ela, e que vocês deixem o like em todos os vídeos, por favor. De verdade, eu peço de coração, se vocês gostam de ver esse tipo de conteúdo, se vocês gostam que eu traga esse tipo de conteúdo, apoiem esse tipo de conteúdo. É importante. Então, já me enrolei demais, vamos lá pro primeiro episódio. Então, galera, eu tô aqui no menu, eu já tenho um save, porque vocês sabem, eu já joguei antes. E, também, eu joguei ontem, tentando gravar esse vídeo, porque foi ontem que eu fiz aquela introdução. Sim, eu tô com a mesma camiseta. Não me julgue. Tá, enfim, eu vou colocar um new game aqui, pra gente não perder tempo e começar do início. Porque é isso que importa. Estartei aqui o meu celular, ele vai contar 30 minutos aqui, que é o tempo que eu estimo pra deixar um episódio aqui dessa série. Enfim, vamos lá. No leste distante de Jasupango, uma terra repleta de palácios dourados e joias brilhantes, Kublai Khan, soberano do Império Mongol, enviou um grande exército para lá. Mas os guerreiros de Zupango usaram pedras milagrosas para curar uma poderosa, criar uma poderosa defesa. Certo, pedras poderosas seriam essas, as Amritas. É, essas, as Amritas. 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 Eu tive um problema com a gravação de ontem. Por isso, eu tô gravando de volta. Vou ficar quieto, quase acabei de cima. A Pedra Filosofal do Harry Potter. O que? A Queen da Inglaterra resta em combate. Com a Espanha. A cidade onde o sol nunca seca, para o controle do mundo inteiro. O que forças, fortaleçando com toda a batalha, a Queen e a sua inner circle, turno para divination e alquimia. Hirem piratas como nós, para encontrar Amrita para eles. Com esse poder, eles conseguem derrotar a Armada Invincible, mas agora parece que eles querem manter seus métodos um segredo. Eu acho muito estranha essa mistura do Oriental com o Ocidental, sabe? Que esse jogo tem. Porque a gente imagina um jogo completamente Ocidental, Oriental e Japonês, né? Mas a gente tem o protagonista, que é da Inglaterra, se eu não me engano. E o jogo começa na Inglaterra, ó. A Torre de Londres é uma fortaleza imponente construída pelo rei Guilherme I, para aumentar a segurança de Londres. Desde então, ela foi usada como prisão para traidores e até campo de execução para criminosos. Os Londrinos acreditam que se um dia os corvos que habitam as muralhas a abandonarem, a torre cairá e Londres será destruída. Doideira, né? Então aqui a gente já vai ser apresentado ao nosso personagem. O início do jogo eu lembro, porque eu fiz ontem, né? Então eu posso até mesmo ser um pouco mais ágil ao progredir aqui no início. Isso é bom. É um lado bom. Pra quem não sabe, eu não joguei o Nioh até hoje, desde que ele foi lançado. Quando ele foi lançado eu não tinha onde jogar. Depois eu tinha onde jogar, tinha o jogo aqui. Mas, eu comecei a fazer algumas lives com ele e acabei deixando pra lá, porque não estava dando muito certo. E a galera me cobra muito pra jogar o jogo. Então, cá estou eu. Cá estou eu pra jogar finalmente com o nosso Geralt do Paraguai. Eu tinha que correr quando eu tinha a chance. Vou matar esse cara aqui no Stealth mesmo. Toma essa nas costas, seu safado. Nossa, que guarda bosta, hein? Mano, eu acabei de dar um soco na espada do cara, velho. Olha aí, ó. Quem que dá um murro na lâmina da espada do inimigo, velho? Beleza, peguei a chave da masmorra e uma espada pra eu usar aqui. Espada equipada. Vamos vasculhar as celas agora. Pra pegar uma armadura também, né? Aqui foi só um texto. Tá. Nada. Opa. Essa aqui era a minha cela, né? Estou pirando. Beleza. Vamos pra cá. Nada. Ainda bem que os itens brilham, porque daí eu sei onde é um item e onde não tem nada. Se eu tivesse vindo pra cá antes de sair na mão com o cara... Ah, eu ia achar uma espada. Pra matar o cara. Parabéns, velho. Parabéns. Ah, beleza. Você tá me ensinando a equipar a espada, né, jogo? Acontece que eu já equipei a espada. Ah, ela é melhor que a outra. Então, vambora. Ah, o infinitor. E a line. É, nada aparece. Um tanto que não esteja dourado já a longa distância. Então, como eu não joguei o jogo, gente, eu não sou muito especialista, né? Em suas mecânicas. Então, vocês vão me ver morrer. Vocês vão me ver no bar. Pra cacete. Então, eu peço aqui, primeiro. Tenham paciência. Em segundo lugar. Que vocês me ajudem. À medida do possível. Porque, assim. Como eu expliquei no início do vídeo. Isso aqui vai ser gravado... É... Ah, remédio. Deixa eu pôr aqui. Essa série vai ser gravada... Ah, em... Em... Não é... Não é lote. Como é que é a palavra? Em levas, né? Eu vou sentar aqui. E vou jogar por uma hora ou mais. E vou tirar dois, três episódios... Dessa jogatina. Entendeu? Então... É... Por exemplo, o segundo vídeo pode começar... Ele vai começar depois que eu terminar esse prólogo aqui, né? Depois que eu... A hora que eu terminar esse prólogo... Eu corto o vídeo... Eu corto o vídeo... Só que só na edição... Então... Nesse aqui, por exemplo... Eu sei quando eu vou terminar o vídeo. Exatamente. Na questão... Nos próximos episódios... Eu não sei como vai ser. Então eu posso simplesmente encerrar o vídeo sem falar nada. Iniciar o vídeo sem falar nada. Então não se percam. Caso vocês... Peguem algo pela metade. Algum episódio aí... Ah, o cara... O cara nem explicou do que se trata esse vídeo. Pode muito bem ser um episódio dessa série. Que você acabou pulando. Que você não sabe... Se você não sabe o que está acontecendo... Volta. Que você deve ter perdido algum. Vão estar todos numerados. Todos sinalizados. Direitinho. É isso. Só estava faltando uma calça mesmo. Como é que... Não. Ainda faltam os braços e a cabeça. Porra. Só faltando a calça. Não vem equipar a cabeça não. Porque a cabeça é feia pra caralho. Vai agarrar aí. Tomou? Essa cortada nas costas ali doeu até em mim. É mesmo. E olha lá. Minha estamina zerou. Isso é um sistema que vai ser bom eu treinar com o Nioh. Porque assim... A minha intenção, gente. Com essa série aqui. Por que eu estou gravando ela? Por que eu decidi jogar o Nioh agora? Pra ser bem honesto com vocês. Tem dois motivos pra eu estar jogando isso aqui. Um deles... É o que vocês todos devem estar pensando. É... Que seja o motivo. Mas... Peraí que eu desconcentrei. Então. Um dos motivos é porque eu nunca joguei o Nioh, né? O segundo motivo é porque o lançamento do Sekiro tá chegando. Quando ele lançar... Eu quero já ter postado essa série toda. Ai, caralho. Volta, volta. Então vai servir quase como um aquecimento. Já que tanta gente compara um jogo com o outro. Vamos fazer isso também. Vamos comparar. Vamos jogar esse aqui logo antes de lançar o Sekiro. Pra depois a gente ver as diferenças. Quando lançar o Sekiro vai ter série dele também. Então, lidem com isso aqui como um esquenta também. Eu vou equipar essa lança aqui. Porque ontem eu joguei só com a espada. Quero ver como que eu me saio usando a lança. A lança tem um dano maior. É... R1. Troca pro lado. Beleza. Então, assim. Como que funciona pra vocês me ajudarem? Porque eu definitivamente vou me atrapalhar durante a gameplay. Eu vou me perder em alguns cantos. Como eu disse, vocês vão me ver nubar o tempo todo. Então, é importante que vocês saibam ter paciência. Porque às vezes eu posso postar esse primeiro vídeo. E... E fazer alguma cagada. Deixar alguma coisa pra trás. E vocês vão comentar embaixo. Pra mim, dizendo isso. Isso é importante. Porque vocês vão me ajudar. Mas também é importante pra registro. Pra que eu saiba que eu deixei coisa pra trás, sabe? Pra que eu tenha essa consciência. É importante. E, assim. Como eu disse. Eu vou gravar os vídeos. De tempo em tempo. Eu vou gravar vários deles. Pera aí. Deixa o diálogo passar aqui. E eu já explico pra vocês. De fato. O Prêmio está perto. Mas a nossa querida Criança acha que a Ambrita não tem nada mais do que o deus ou gemstones. Nós devemos encontrar eles antes que a nossa nação rivales façam. Edward Kelly, você vai para a Japão. Parece que seria para a nossa vantagem manter a guerra vivo. Nós não podemos ganhar, Ambrita, se a sangue não flui. Então, como eu estava dizendo, como eu vou gravar alguns episódios tudo de uma vez. Então, por exemplo, você vai me dar uma dica sobre esse local aqui. Quando eu leio essa dica, eu provavelmente, muito provavelmente, já vou ter passado. Eu quero tentar gravar o máximo possível, até mesmo antes de começar a postar. Porque eu quero postar essa série toda antes... Primeiro, o quanto antes, né? Não perder tempo. Mas eu quero postar ela inteira antes do Sekiro sequer chegar nas minhas mãos. E, como muitos de vocês já sabem, eu vou pegar o Sekiro antes do lançamento dele. Então, eu meio que não tenho tanto tempo para investir nisso, né, cara? Investir em ficar muito tempo fazendo uma série ou muito tempo postando. É bom para vocês também, porque vocês vão poder acompanhar com mais frequência. Não ter que ficar esperando, sabe, o próximo episódio. Ah, quando que vai sair o próximo episódio? A minha intenção é postar dois vídeos por dia. Até onde eu soube sobre esse jogo aqui, ele não é muito longo. Então, talvez essa série não fique muito tempo sendo postada. Eu só quero garantir, porque como eu não joguei ele ainda, eu não faço ideia de quanto tempo eu vou levar para terminar. Quando eu estava jogando ao vivo, estava bem demorado. Mas eu estava progredindo muito pouco, porque eu morria demais. É uma pena que aqui, nada que eu pegue vai continuar no meu inventário, né? Até onde eu sei. Porém, eu não vou ficar rushando, né? Eu quero tentar dar uma explorada em todos os cantos possíveis. Claro, eu não vou ficar... Uma coisa que eu quero que vocês saibam sobre essa série, que ela vai ser tratada com uma diferença. Em relação a quando vocês me veem jogando ao vivo, que é como vocês costumam me ver jogando, sabe? Quando eu estou ao vivo, a gente está fazendo live streams longas de 3 horas de direção. De, às vezes, mais de 3 horas de direção. Opa, errei tudo. Então, eu tenho, basicamente, falando a grosso modo e metaforicamente também, todo o tempo do mundo para jogar o jogo. Todo o tempo do mundo para explorar cada canto do jogo. Aqui, não. Aqui eu preciso fazer... Eu quero... Na verdade, não é que eu preciso, né? É saudável e eu quero fazer com que os vídeos sejam o mais dinâmico possível. Possíveis, né? Então, por exemplo, se eu encontrar um inimigo muito forte e começar a morrer demais nele, eu vou virar as costas e vou embora. Assim como aqueles inimigos fortes que a gente pode summonar no mapa, como se fosse PVP. Eu não vou fazer todos, apenas aqueles que tiverem listados que possam dropar itens que me interessem. Eu gostei da lança, mano. Talvez eu pegue... Ah, e eu acho que não tem lança para jogar, né? Ou tem. Se tiver, talvez eu pegue lança. Ou... Ou jogo de katana mesmo. É que assim... Ontem, quando eu estava testando as coisas, eu peguei a lança e peguei machado de batalha. A lança não, a katana e machado de batalha. Porque o machado de batalha é uma arma pesada. E como vocês me conhecem, eu gosto bastante de arma pesada. E nesse jogo aqui, eu achei muito bom jogar de arma pesada para alguns inimigos e outros. Eu quero usar a katana. E como eu disse, vamos comparar e aquecer para o Sekiro. A katana faz parte desse aquecimento, desse preparo. Então, eu acho que vai ser isso mesmo que eu vou fazer. Escolher de volta. Não. Do braço aqui eu não equipei, né? Opa, aqui. É... Estou equipar pedra no atalho. Como eu estou indo bem, nem morri ainda. Vamos tentar matar esses caras aqui. É... Vou tentar escolher, do mesmo jeito que eu escolhi ontem. Katana e machado. Para um combate mais lento e forte. E um combate mais rápido e dinâmico. Katana normal, tá? Quando eu joguei ao vivo, eu escolhi as katanas duplas. Mas, honestamente, não gostei. Muita estamina consumida. Pouco dano. E... Enfim. Não... Não foi muito... Custo-benefício. Podemos chamar assim? Duvido que a gente pode chamar assim. Não faz sentido nenhum. Mas, tudo bem, né? Opa! Quase que eu levei esse ataque. Uma coisa que eu tenho que ficar muito esperto é o consumo... Sumo da minha estamina. Da minha estamina. Do meu ki, né? Porque aqui... Para quem não entende as mecânicas desse jogo... Quando ela zera, eu fico vulnerável. Se o cara me acertar um ataque, ele pode acertar um ataque crítico logo em seguida. E a gente não quer levar ataque crítico, né? E isso vai ser um... Ai, caralho! Como eu disse, um bom treino para o Sekiro. Porque o Sekiro tem aquele sistema de postura. Sistema de postura, ele... Ele é o que manda na batalha, de menos assim. É onde você tira dano de inimigos fortes... E de bosses, é tirando a postura deles. Ó, tá vendo? Ataque crítico. E lá no Sekiro, esse ataque crítico é muito forte. Uh, olha lá! Olha o que eu achei. Então tá, beleza. É... Aqui, eu lembro que... Não tem muito o que explorar, na real. Eu vou achar mais inimigos, e mais inimigos, e mais inimigos. E isso não vai servir de nada para mim. Então eu vou subir aqui, que é onde... Esse prólogo se conclui. É... Deixa esses caras aí. Porque se não, eu vou gastar minhas curas todas. E simbora. Eu gostei da lança, cara. Talvez eu dê uma arriscada usando o lança. É uma arma bem versátil. Ah, é você. A cara com a espécie de guardia. É uma arma bem versátil. Se eu morro... Se eu morro... O segredo das pedras morro com mim. Deixe-me mostrar para você o que essas caixas podem fazer... Veja... É hora da sua execução! Eu sou Batman! Vem cá, Batman! Vamos trocar uma ideia! Au! Meu Deus, o meu HP desapareceu, velho! Nossa, mano! Eu morri! Eu morri! Viu? Ainda bem que eu não fiquei explorando tudo e vim para cá, senão o vídeo ia ficar se prolongando! De graça! Porque o Everton... O Everton é um imbecil, gente! Vocês tem que lembrar sempre disso! Sempre muito importante vocês lembrarem que o Everton não é o cara que joga bem! Ai, Everton, mas você nem tinha morrido ainda! Tava jogando mó bem! E você, amigo? Você é um iludido! Por acreditar nisso! Certo! Vem! Vem, bicho! Vem! Certo! Ficar esperto com essa lança aqui! Não! Au! Eu vou usar dois! Que se dane! Errei! Quase me acertou, hein! Ele está morto, amigos! Errei! Ficarei! Bem feito! Um grande desafio! Ih, o cara vai estar levando a sininho, amigo. Corra. Como se não bastasse, né? Olha o vacilo. O cara ficou com medo de pular, então ele parou e ficou pensando na vida. Só que aí, porque ele parou, os caras atiraram nas costas dele e ele caiu lá embaixo. Ou seja, era melhor ter pulado sem parar, né? A morte é uma entrada para a vida. Hã? Como assim? Não entendi. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.